E aí, papai, vai! Ó, papai! E aí, papai! E aí, papai! Olha aqui! Quem é o próximo? Como é a novidade? Você é a próxima! Na minha época, o cabelo do rosto era um negócio... Não era feio! Não era feio! Não era feio! Não, tu já viu que graça! É! Mostra só! É a farinha! É a farinha! Fralda! Fralda de boca! Fralda de boca! Fralda de boca! Fralda de boca! Sabonete! Sabonete! Vem sim! Vem sim! Meu Deus! Quem deu esse daí? A irmã! A irmã! Ela falou a minha irmã!